Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tio Pedro. E esse quadro é um quadro que eu vou falar um pouco sobre o sentido da amizade e dizer para vocês como é bom ter amigos. Quando a gente consegue amigos, na verdade, é uma raridade, é um tesouro que a gente ganha. Bom, eu vou começar falando para vocês o seguinte. Há poucos dias eu conheci um grupo que eu estou, que é um grupo de apoio para canais. É uma integrante do grupo que se tornou minha amiga, chama-se Isabela. A Isabela, ela é deficiente visual e não enxerga com o coração, não enxerga com os olhos, mas enxerga com o coração e acabou se tornando uma grande amiga minha. E o sentido da amizade, gente, é claro que quando você vê aquelas amizades que são verdadeiras, que são sinceras, que você sente dentro do seu coração que essa amizade é importante e aí você vê como é bom ter essa amizade. Mas por outro lado também tem aquelas amizades que você tem que não são verdadeiros amigos. São falsos amigos, aquelas pessoas que se aproximam de você por interesse, aquelas pessoas que se aproximam de você só porque você tem dinheiro, aquelas pessoas que se aproximam de você só por se aproximar e não acrescentam nada na sua vida. Essas são pessoas que não são legais. Esses não são amigos, esses amigos não são verdadeiros. Amigo verdadeiro é aquele que vê as pessoas que estão ao seu redor embora e ele vem até você para saber do que você precisa e está sempre do seu lado, nos momentos bons e nos momentos ruins. E um amigo, ele ama o outro, porque o amor de um amigo por outro, a dedicação que um amigo tem por outro, isso é uma coisa muito importante. Eu amo as poucas amizades que eu tenho e procuro cultivá-las, procuro conservá-las, porque a gente precisa de amizade, o mundo precisa de amizade. É necessário que a gente tenha dentro dessa amizade uma cumplicidade, uma certeza de que somos amigos de verdade. E só quando a pessoa descobre como é bom ter amigos, é que ela sabe o valor de uma verdadeira amizade. Sabe? A amizade não tem preço. A amizade não tem o que dizer de uma verdadeira amizade. A amizade soma tudo aquilo que é bom dentro da gente. Ela é muito autêntica, muito verdadeira. Por exemplo, a amizade da Isabela, que é uma amizade que está chegando agora, eu espero que ela fique na minha vida. Espero que seja mais uma grande amiga. E como todos aqueles que eu faço amizade, que eu espero que a amizade deles durem muito. Eu tenho algumas amizades aí que já tem anos de convivência. Tem amigos meus. Alguns eu conheci mais um tempo para frente. Ou seja, mais para frente. E outros que eu conheci mais para trás. Que até hoje a gente tem aquele vínculo de amizade. E é importante, gente. Se você tem uma amizade verdadeira, se você tem essa amizade e ela te dá valor, te valoriza, guarde, cuide dessa amizade. Faça que nem uma planta. Vai lá e rega todos os dias a planta. Assim é amizade. Rega a sua amizade para ela ficar cada vez mais florida, para ela ficar mais reluzente, para ela ficar mais, sabe, melhor na sua vida. Assim como o rei Midas. Algumas pessoas não conhecem a história do rei Midas. Eu já contei isso aqui. Tudo que ele pegava se transformava em ouro. Só que o principal, que ele não poderia ter transformado em ouro, era a própria filha dele. E ele acabou transformando ela em uma estátua de ouro. Então, as coisas que a gente tem que tocar para que ela se transforme em ouro, são coisas valiosas. São coisas que realmente valham a pena na nossa vida. Então, não tem que achar, nem tudo que reluz é ouro. Mas a amizade, quando é verdadeira, ela é o verdadeiro tesouro em nossas vidas. Então, vamos conservar a nossa amizade. E falando aqui para a Isabela. Isabela, você realmente é uma pessoa que acrescenta muito, né? É muito querida, muito... muito querida, muito admirada por mim, como uma grande amiga, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho pela sua pessoa, né? E pela dedicação que eu tenho aos meus amigos. Isso é muito importante. E eu posso dizer o seguinte, como é bom ter amigos. É muito bom. Quando a gente conquista uma nova amizade, a gente pode dizer, como é bom ter amigos. Então, cuide das suas amizades, regue as suas amizades, faça delas o melhor exemplo das suas vidas. Tá bom? E, se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o joinha maroto. Não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as minhas notificações. Tá bom? Até o próximo vídeo e... Beijo grande carinho para vocês. E partiu! Tchau!